Seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos ao canal do Wacky, estou trazendo um jogo aqui, galera Galera, vocês não tem noção como eu estou esperando esse jogo já há muito tempo Finalmente saiu o Early Access dele, mas ele está previsto para ser lançado em 2021, galera Galera, vocês sabiam que eu vou fazer o sorteio de um Mountain Blade 2 Banel Orange? O link vai estar aqui na descrição, mas você pode ir na capa do canal e dar uma olhada nesse vídeo aqui E entender melhor como participar desse sorteio Boa sorte! Então até lá tem muita coisa para ser desenvolvido, tá? Isso aqui é bem uma prévia da prévia da prévia do que está rolando no jogo agora, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir para você descer e deixar aquele like que dá aquela fortalecida aqui para o canal do Wacky Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse conteúdo que eu trago aqui também, compartilhe nas redes sociais Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativar o sininho Fica por diante de todo o conteúdo que eu trago para vocês praticamente todos os dias aqui Galera, vamos lá! Industry of Titans é um jogo que mistura tudo Ele mistura FTL, ele mistura, sei lá, Cities Skylines, ele mistura Factorial, ele mistura Civilization, jogos 4x, coisas desse tipo Ele mistura Grand Strategy, mais ou menos Galera, é muita coisa para eu falar para vocês Vamos começar a jogar e eu vou contando para vocês como que o jogo funciona, tá? Vamos começar uma nova jogatina aqui? Eu vou com um padrão mesmo, tá? Vamos com um padrãozinho aqui Por enquanto eu só tenho duas facções, eu só tenho uma facção disponível para jogar Que é a Landfallers, né? A outra facção ainda não está disponível Vamos escolher ela aqui Vamos no planeta de baixo risco mesmo Isso tá ok? Confirmar aqui, ok? E o nome da nossa comparação, obviamente, vai ser a Waka Interestelar Tá correto isso? Interestelar, acho que tá correto Não precisa do tutorial Vamos lá, o chip Let's go, baby Let's go Galera, ele tem uma apresentação muito legal aqui Mas infelizmente a diferença de som, a diferença de volume está meio alta Então eu não vou deixar ela rolando aqui para vocês, tá? Ok, ok, ok Estamos chegando aqui Beleza, vamos pausar o jogo Que agora já tem muita coisa rolando na tela, tá? Já tem muita coisa, galera Galera, é o seguinte, tá? Olha só Esse jogo aqui, basicamente, o que você quer fazer? Você quer expandir a sua indústria, né? Esse lugar aqui se chama Titan E ele é controlado pelo conselho O conselho tá aqui, o Raul do conselho, tá vendo? Então o conselho ele controla, ele manda Ele cria as regras dessa região Isso aqui é Titan, esse planeta E nós estamos aqui para expandir nossos negócios Nossas indústrias e tudo mais O problema é, existem outras pessoas que também estão aqui em Titan E não necessariamente elas são amigáveis Contudo, todo mundo que está em Titan Tem que obedecer o conselho Por quê? Porque senão o conselho pode te atacar Ele pode te punir Ele pode fazer um monte de coisa contra você E não existe nada que a gente possa fazer contra o conselho Contudo, galera Tem regiões, isso aqui é uma beiradinha do mapa O mapa é gigantesco, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó Tanto que o mapa é grande, né? Bom, esse mapa aqui nem é tão grande Mas existem mapas enormes E aqui já é bem grande Já dá pra explorar muita coisa Existem pontos onde o conselho não consegue enxergar Certo? Então você pode criar coisas lá O conselho não vai te enxergar Você pode fazer, inclusive, coisas ilícitas De acordo com o conselho Ou você pode criar um round do conselho Lá naquela região também Pro conselho te proteger Então tem zilhões de tipos de estratégia Aqui dentro desse jogo Você pode ir Tem zilhões de jeitos de Por enquanto, o único jeito de ganhar É o jeito militar, tá? É o único jeito que está disponível Você pode ganhar eliminando todos os seus inimigos Basicamente, militarmente falando Você projeta naves E agora eu vou ver um toquezinho aqui Que eu ainda não comentei pra vocês Galera, é muita coisa pra falar Vamos lá, deixa eu começar A primeira coisa, galera, é o seguinte, tá? Aqui é a Titan Aqui é um planeta um tanto quanto diferente E o conselho reina nesse lugar Porque ele controla as ruínas de Titan Isso aqui é extremamente valioso Por quê? Várias dessas ruínas podem ter recursos E até mesmo artefatos E as duas coisas interessam pra gente Esse espaço azul aqui, tá? Ele é um espaço onde nós podemos criar Ele pertence a gente, tá? O conselho deu esse espaço pra gente A gente pode construir nele Basicamente assim Pra início Então a primeira coisa que eu vou fazer É mandar as pessoas procurarem Nessas ruínas aqui Por recursos Por artefatos Por coisas desse tipo Deixa eu despausar Enquanto as coisas acontecem Eu vou continuar contando pra vocês O que mais que tem do jogo Eu tinha parado Quando você está explorando Acho outras regiões Nossos trabalhadores Eles vão sair daqui, galera Porque inicialmente Nossos trabalhadores moram aqui Tá vendo? No Spaceport Eles chegaram Aqui eu tenho cinco trabalhadores Se eu clicar aqui Dá pra eu ver os meus trabalhadores Tem cinco Que não estão fazendo nada Por enquanto Mas a galera tá vindo aqui Eles vão explorar Fazer survey Nessas Nessas ruínas E daí eu vou decidir Qual ruína que eu vou extrair Qual ruína que eu vou Pegar o artefato Coisas desse tipo Ok, galera Deixa as coisas acontecerem aqui Aqui, por exemplo Eu tenho um artefato Tá vendo? E tem bastante mineral Eu prefiro um artefato Porque artefato Não é uma coisa Que você pega Com muita frequência Então, esse lugar Que eu tô pegando artefato Aqui não tem artefato Tá vendo? Então, vamos pegar os itens Aqui tem um artefato Vou pegar o artefato Aqui não tem Só tem minerais Vamos pegar esses minerais Aqui também minerais Vamos pegar esses minerais Aqui só minerais Perfeito O que que acontece, galera? Isso aqui São as coisas Que nós extraímos Nessa região Repara que ele Eles estão pegando aqui E entrando aqui dentro Tá vendo? Porque isso aqui É nosso quartel general É nossa base É a nossa primeira fábrica Aqui nós podemos Construir mais fábricas Posteriormente Por enquanto Não tem a quantidade De mineral necessária Tá? Então, deixa as coisas Acontecerem aqui Uma das coisas Que eu vou fazer Isso aqui é mineral Pet mineral Isótopo Isso aqui é mineral Também mineral Perfeito Então A primeira coisa Que eu vou fazer Galera é o seguinte Vou clicar nesse tile Aqui E eu vou comprar ele Como que eu compro ele? Quanto mais próximo Eu pago menos Mais longe Eu pago mais Tá? Então tem isso Será que eu pagaria 2? Se eu pegar esse e esse Eu pagaria 20 do mesmo jeito? Vamos ver Se eu clamar aqui E daí eu clamo aqui Não Valeu 20 Oh crap Deu errado, né? Deu errado Agora não tem influência suficiente Pra clamar isso aqui Tudo bem Daqui a pouco a gente faz isso Olha só, galera Deu uma mensagenzinha ali Storage full O que que isso quer dizer? Olha que lindo isso aqui Olha Olha isso Olha isso Boom A gente entra dentro das fábricas E aqui tem mais zilhões de opções Pra gente fazer, galera Isso aqui é maravilhoso Storage aqui tá full, tá? É isso que ele tá reclamando A primeira coisa que nós vamos fazer aqui dentro do headquarter Então Eu vou fazer um headquarter meio genérico Você pode especializar ele se você quiser Na sua jogatina O que eu vou fazer aqui dentro Vai ser Colocar storage Em particular Eu vou colocar storage bem gigantes aqui, tá? Eu não acho que com dois tiles eu consiga fazer alguma coisa Eu vou fazer esse storage aqui E talvez eu faça mais um storage aqui em cima Posteriormente Por enquanto não Deixa só esse storage acontecer Pra que a gente consiga estocar Os materiais que nós estamos pegando lá fora Vamos retornar aqui Deixa só aquilo ali acontecer por enquanto Vamos pegar os materiais Isso aqui já foi feito survey Tem mais dois head Aqui Tá faltando Tá faltando material, né? Vamos clamar isso aqui, tá? Porque eu quero esses minérios aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar Vou atribuir Uma das Dos meus trabalhadores Pra trabalhar aqui É isso Então ele vai ficar coletando material Perdão Mineral E esse mineral que ele coletar Ele vai trazer aqui pro headquarter Por enquanto Porque nós só temos o headquarter Funcionando por enquanto, né? Então, ok As coisas estão sendo carregadas pra dentro Deixa eu aumentar a velocidade aqui um pouquinho Senão nesse vídeo não vai dar tempo De eu mostrar tudo que eu quero, galera Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Ok Isso aqui tá sendo construído com sucesso Né? Nosso storage Eu vou trabalhar numa outra coisa aqui, galera Olha só Nós temos cinco trabalhadores E nós estamos no limite máximo Tem algumas formas de aumentar A quantidade de trabalhadores Que nós temos Uma delas é Construindo residências Residenciais, né? Mas se você reparar Todas as minhas construções aqui, ó Pra que eu habilite elas Eu tenho que pagar sem créditos E no momento Eu tenho exatamente sem créditos Mas eu não estou gerando créditos E isso seria um enorme problema pra gente, né? Por quê? Porque quando eu tiver mais espaço Pra atrair pessoas Eu ainda Irei precisar De De importar essas pessoas Vamos dizer assim Na verdade não importar Mas pagar pra elas chegarem aqui, tá? Eu tenho que utilizar O meu spaceport Pra habilitar Vamos habilitar ele aqui Gastar dois artefatos, né? Então agora nós já temos Nosso 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 spaceport Aqui habilitado E Eu tenho que pagar Galera Se vocês repararem aqui, ó Pra essas cargas Ou essas pessoas Virem pra cá Tá? É como se eu pagasse A passagem deles pra cá Ou pagassem pela carga Pelo transporte No geral, né? Então ok Tem isso aqui dentro do jogo, né? Então o que eu vou fazer Nesse início Pra ganhar os meus primeiros créditos? Na verdade Você tem que utilizar O que você tem Que basicamente é o Red Quarter, tá? Então vamos pra dentro do Red Quarter Por enquanto o jogo tá assim Pode ser que mude Até eles lançarem, tá galera? Então vamos aqui dentro do Red Quarter É a primeira coisa Que nós vamos construir É A primeira coisa Que nós temos que fazer Na verdade É gerar energia De alguma forma Eu vou Eu vou gerar Uma quantidade Mediana de energia aqui Colocar um cara Desse porte Aqui, tá? Isso aqui é o nosso Gerador de energia Só que em particular O gerador de energia Ele precisa de combustível Eu vou Pegar um Um fabricante De combustível Mediano aqui Infelizmente Ele não cabe aqui, né? Esse cara Ele gasta Bastante espaço Que é uma porcaria Vou colocar ele aqui Perfeito E agora Eu vou colocar um Habitat Nessa região Isso aqui tá maravilhoso E A minha Monetization Station Aqui Uau Coupe Achei que não ia acabar Mas coube Então deu certinho Isso aqui vai Fabricar combustível Isso aqui vai Utilizar o combustível Fabricar energia E essas duas coisas Que reconstruem Consomem energia Mas em particular Tá Essas coisas aqui Elas ainda não estão Elas não estão recebendo energia Por quê? Porque eu preciso Desse relay Aqui Energy relay Talvez o maior Award Não vai dar pra eu colocar Você, né? Talvez De Não, não vai dar Deixa eu ver Esses caras estão recebendo energia? Não Energia de status Aqui tá zero Tá vendo? Eu vou criar dois pequenininhos Então Vou criar um aqui E outro aqui Daí esses caras vão receber Eu só não tenho certeza Que Se os caras que estão aqui dentro Vão conseguir sair Tá? Realmente não tenho certeza Eu acho que eu travei eles aqui Pra falar a verdade Tá? Talvez eu tenha que mover Essas coisas Isso aqui vem aqui pra baixo Isso aqui vem Pro canto aqui Talvez eu tenha que fazer isso Mas O importante é Agora eles tem energia Tá vendo galera? Energia de status Tá? Um de um Então Tá tranquilo aqui Depois eu vou colocar Bateria As coisas pra Pra Ah Tá correto Perfeito Então O que eu preciso agora? Preciso de pessoas Tá? Preciso de pessoas Vamos retornar aqui pra cidade Vamos ali no Space Port E vamos tentar importar Pessoas aqui Isso aqui tem Dez pessoas Não Eu preciso de Sei lá Duas pessoas O espaço que nós temos agora É Citizen Duas Camangás Isso aqui também Não vai rolar Isso aqui é pra Três pessoas Não tem espaço suficiente Eu gostaria pra Duas pessoas Por favor Pra Três pessoas também Sério que não vai aparecer Nem uma Coisinha Pra três pessoas Tá me zoando Bom Enquanto isso galera O que eu vou fazer Eu preciso Eu preciso pegar Essas coisas Vamos Server Nessas Ruínas Tá? Eu não consigo Pegar elas Enquanto eu não Clamar elas Galera É bom ter isso Em mente Tá? Isso aqui Talvez Duas pessoas Fala sério Não é possível Não posso Gastar essa grana Aqui E aumentar No espaço Depois eu não consigo Clamar esses caras Não consigo Chamar esses caras Ah Tá O que que eu vou O que que eu vou fazer Aqui galera Eu tô achando Que eu vou fazer Mais uma fábrica E dentro dessa fábrica Eu vou colocar Mais espaço Pra essas pessoas Viverem Porque daí Eu vou conseguir Mais espaços E com mais espaço Consigo mais pessoas E é isso Vai ser basicamente Isso mesmo galera Certo? Vamos ver Vou esperar mais Esse ponto aqui Vamos ver se vai vir Alguma Navezinha De duas pessoas Apenas Eu tô tendo um pouco De azar Tá? Eu testei o jogo Algumas rodadas Antes Ah E Em todas as rodadas Eu não tive problema Como eu estou tendo Aqui agora Agora Apareceu uma nave De cinco pessoas Uma pessoa Uma pessoa Tá ok Compramos Então chegou Essa pessoinha aqui Tranquilo Olha meu cidadão Ali chegando Olha lá Que bonitinho O cara chegando Bacana Então Esse cara Vamos entrar ali dentro Right away Eu vou colocar ele Para trabalhar No Monetization Tá? Aquele cara Na verdade Até automaticamente Ele já tá fazendo isso Só quero ver Se isso aqui Vai funcionar Se ele Se ele consegue Entrar aqui dentro Porque isso aqui Tando bloqueado Eu não sei se ele consegue Ah Tudo bem Me lembrei galera Me lembrei De fato Os desenvolvedores Comentaram isso Dentro da indústria Não tem problema Você travar as construções Assim Que eles conseguem Eles lidam com isso aqui Agora quando você tá construindo As suas naves Você não vai ter espaço Basicamente Eles Têm acesso De certa forma Mas se isso aqui Estragasse Por exemplo Esse pylon aqui Estragasse por exemplo E os caras estivessem Aqui ao redor Eles teriam que Andar aqui Para consertar E eles não conseguiriam Fazer isso Tá? Então tem isso Tem isso Ah Meu storage Tá cheio De novo Né? Então eu preciso De um lugar Para storage Vamos aqui Agora eu tô Fazendo crédito Tá vendo galera Lá Mais um de crédito Isso é maravilhoso Ah Eu vou colocar Mais uma fabricazinha Aqui Né? Deixar ela ser construída E Vamos dar uma olhada Aqui se a gente Achou alguma coisa Aqui não tem artefato Tem minerais Tem minerais E coisa E aqui tem artefatos Tá vendo? Eu vou aclamar Isso aqui E pegar esses artefatos Artefatos Tá ali né? Eu tenho dois artefatos apenas Ah Uma das coisas Que os desenvolvedores Disseram que vão implementar Galera Que também ainda não está no jogo São árvores De tecnologia Inclusive eles querem Colocar Implementar Uma forma De você ganhar Por meios tecnológicos Assim como Civilization Tá? Eu não tenho certeza Se eles vão colocar Algo parecido Com religião Dentro do jogo Não vi comentário Nenhum desse tipo Mas o jogo promete Galera Ok Então o que eu vou fazer Aqui galera É o seguinte Tá? Eu vou primeiramente Primeiramente Eu vou construir Mais alguns Stories aqui Né? Porque está faltando Eu vou construir Um aqui E outro aqui Isso aqui está Maravilhoso E eu vou construir Alguns habitat pods Aqui embaixo Também Porque também Está faltando Deixa eu ver Não, não cabe Construir um aqui E outro aqui Talvez Talvez eu consiga aproveitar Esse espaço Aqui com alguma coisa E se vocês se lembrarem Tá? Se vocês se lembrarem O lugar que eu estou Produzindo energia Não é aqui Eu produzo energia Aqui no Red Quarter Mas uma das coisas Que dá para fazer É colocar um Pylon de energia Tá? E esse pylon Ele vai Transportar energia De uma construção Para outra Então Nós vamos fazer isso aqui Até porque eu pretendo Provavelmente eu vou expandir Para essa região Aqui né? Para esse lado Esse lado aqui tem mineral Esse lado aqui tem mineral Então Eventualmente eu vou expandir Para eles Mas não agora Eu vou construir Esse pylon de energia Aqui Porque Daí Esses lugares Aqui dentro Pelo menos imagino eu Esses lugares Já estarão energizados Mas uma coisa Que é bem importante Que eu não fiz Vou até retornar aqui Vamos aqui para dentro Vamos entrar Nós temos Isso aqui Produzindo combustível E nós temos Isso aqui Produzindo energia Mas Eu não estou armazenando O excesso De coisas que eu tenho Em particular As duas coisas Dá para eu armazenar Então eu quero Construir alguns Fuel Tanks Eu teria que construir Aqui em cima Vai ter que ser Uns pequenininhos mesmo Ah, perdão Pequenininhos 1, 2, 3 Vamos construir ali E eu quero Um Não um storage Mas um Battery Mediano Aqui mesmo Só tem mediano Não tem um grande Sério Ok Ok Uma 2 E Acabou meus recursos Acabaram meus minerais Ok Eu tenho 10 de lixo Ali galera Não sei se vocês repararam E esse lixo A gente tem que se livrar Dele de alguma forma Tá Eventualmente Nós vamos fazer isso Mas não por enquanto As pessoas estão migrando Isso aqui vai chegar Em algum Minuto Consigo comprar Isso aqui Consigo Perfeito Então mais uma pessoa Chegando aqui pra gente Legal Pra trabalhar Nós vamos produzir 2 de crédito Quando ela chegar Tá Porque ela vai poder Ver Nossa Monetization Station Aqui Uma coisa que eu não mostrei Pra vocês galera Isso aqui galera É como se ele ficasse Vendo propaganda Tá É como não É exatamente Eles ficam vendo Propaganda ali E enfim Aí a coisa funciona Vamos voltar aqui Eu quero ver Se isso aqui Está De fato Abastecido Com energia Não está Ah Tudo bem Não está Porque eu preciso De um Pylon aqui dentro Certo Eu acho que é isso Energy Relay Eu acho que eu preciso De um Pylon Aqui dentro Eu poderia Colocar um Large Acho O que é isso Na verdade Espero que seja Pelo menos Vou colocar um Grande aqui Porque ele já consegue Atingir todas Essas regiões Aqui Deixa eu ver Não Ainda está sem Status Ué Energia Pylon Você não Está armazenando Nada Pera Então Eu estou pensando Errado Aqui Em particular Aqui Eu preciso Produzir combustível E depois Produzir energia Também Energy Storage Energy Plant É exatamente Isso Vamos gastar Esse 100 créditos Aqui Vou confirmar Perfeito Só que eu não consigo Construir ainda Porque eu não tenho Minerais Suficientes Oh God Tudo bem Então O que a gente vai fazer Deixa eu entrar Aqui Vamos Vou produzir Energia Aqui Meio que Momentaneamente Eu quero Um gerador de energia Pequeno Não tem problema Nenhum Ok Aqui você pega Eu quero Um gerador De combustível Pequeno Também Perfeito E eu vou colocar Uma bateria pequena Aqui E eu vou colocar Uma Ops Não gerador Eu quero Um fuel tank Small Perfeito Porque galera Agora Eu vou construir Aqui do outro lado Mais alguns Geradores De Monetization Pra gente Mostra aqui Mais Colocar assim Dá pra construir Dois Colocar só um E outra Outra coisa que eu quero É o conversion Capsule Porque Isso aqui Galera Diminui a quantidade De energia Requerida Não De Supply Pros nossos Empregados Isso aqui é bem interessante Antes de ter Mas eu preciso de minerais Para isso Estou com um pouco minerais Preciso de pessoas Ali também Aparentemente Precisamos pedir Mais pessoas Vamos Importar pessoas Aqui Quanto não dá Para importar O que eu vou fazer Na verdade É Clamar mais Minério Para a gente Clamar aqui Desse lado Eu vou colocar Uma pessoa Trabalhando Aqui Porque Está faltando Mineral Como vocês Podem ver Galera Esses lugares Que eu estou pegando O mineral Vai acabando Só que Existem alguns Pontos No mapa Que não tem Nenhum Aqui Eu tive azar De não aparecer Nenhum De cara Aqui no mapa Para mim Onde Esses minerais São meio Que infinitos É como se Fizesse uma mina Mesmo Entrasse lá Para dentro E começasse A trabalhar Lá dentro Galera Eu vou encerrar Esse episódio Aqui Eu acho que Já deu para ter Uma ideia geral Se vocês gostarem Galera Deixe aquele comentário E pedindo por mais episódios Que eu posso trazer Mais um pouco De conteúdo Do jogo Do jeito Que ele está Para vocês Mas eu Sinceramente Acho que já deu Para ter uma ideia Existem várias coisas Aqui dentro do jogo Infelizmente Eu não habilitei Nada militar Ainda Para mostrar Para vocês As torres de defesa Centro de comando Criar naves Coisas desse tipo Mas enfim Não dá para cobrir Tudo aqui Num vídeo Nenhum vídeo só Meu nome é Waka Mais que eu presentei Para vocês comigo Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Porque esse jogo aqui Galera Eu estou muito Empolgado Por ele De verdade Vocês não tem noção Aquele abraço E até mais Tchau Tchau